salve galera beleza aqui quem fala com vocês é o tiago canal brother sp bom galera estou de volta aqui para mais um gta5 no canal bom hoje vamos vender aqui mais um carregamento aqui de cocaína tá cheio aqui o depósito toda a presidência aqui do gustavo e do andy então vamos lá fazer essa entrega aqui com o clube aqui do motoclube que deu os feitos é parceiro tudo certo aqui leva por para vender aqui só que gasolina nos caras e ligados aquelas missões a gente fez só tem que ser com mais gente não dá não 378 mil vendas maiores podem exigir diversos veículos e fique beleza eu já tô e pega fogo cabaré é uma minha motoca aqui boa de carro não é mano tem que pegar vã tem que pegar vã e tem as vãzinha que é lerda tem que tentar ser discreto em cada um tem entrega tem entrega cada um tem 5 entrega é é longe pra caramba nem fala nem fala eu tô sequinho que tem uma ganha que tem três tá com três membros lá e e com essa essa vãzinha que é difícil defender eu vou poder nem se ficar esperando só para tentar roubar as cargas dos caras é depois só para pra ganhar pouco dinheiro né ou não acho que é um pouco dá uma zoada alguém quase não aguento subir aqui em cima dos morros tá indo atrás de alguém aqui eu não sei quem é que tá ali na frente eu vou abrir meu mapa aqui pra ver se tem alguém chegando perto é o mapa maior é meio tenso que não tem muito como se você se defender né com essa vana tem um cara de helicóptero lá em cima tem mesmo é dar um virado outro motoqueiro e eu tô indo pra lá o que vai dar né essa treta aí tô indo local de entrega relaxa oi no mais rápido que eu posso nossa nana decidida em bala e tem um carro bem na frente aqui nossa quase que eu bati no carro nossa eu não quero frear mas eu tô correndo sério risco de capotar agora que eu vou ter que frear e não tem um canto que eu então é estranho a entrega tá chegando já já tá longe aí acho que eu tô indo só tem morro mano pra não subir hum ah tá chega nossa velho perto onde o cara tá eita eixe ah não não é não ela está longe lá tá longe jogo aqui na contramão ah eu já vim fazer uma entrega nesse lugar aqui o cara já é cliente hum hum é freguês né é já deixa aqui já já corre não pode deixar o carro não pode deixar o carro muito tempo assim sem ninguém pra proteger já tô indo cá já tô indo cá uma meia rada já boa coisa eu desço no carro esse pior que a já sei o que fazer peraí vou comprar minhas balas aqui munição olha eu deixo o pacote na frente da casa do cara é comprar todo tipo de não eu quero daqueles de tipo granada bombas adesivas isso aqui eu quero eu quero bomba caseira eu quero também granada também gás lacrimogênio eita bicho embalou na descida RPG minigun beleza isso aqui tudo que eu quero pra poder me defender tentar né era bom se deve pegar minigun dentro do carro né não dá nem cabe né se você for pra asteroide aqui não cabe também um ar vai ser um monte de ar mas não ia caber na mão dele né que ele carrega ah mano o cara me fechou aqui meu deus amassou meu carro ixi quebrou um farol a noite não foi farol apagado pra ninguém me perceber engraçado que eles pedem pra falar que você tem teus veículos pra fazer entrega mas esse veículo aqui não é meu não quando você vai vender quando você vai vender esse caminhão é eu acho que ele é teu será aham 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 eu não sei como que eu faço pra ter acesso a ele estacionei aqui quase batida telhada deixo o pacote aqui mais uma entrega pronta eu vou já que tiver bastante gente aí te mostro que entra na sessão que estiver bem movimentada aí com se bota o clube só ficar tentando roubar moamba dos caras moamba não existe vamos vamos pra próxima porra três quilômetros ó em oito minutos eu fiz duas né acho que vai dar tempo vamos ver ah é pior que tem alguém perto de mim aqui é o Andy é todo mundo tá perto aqui perdoe ah lá o Gustavo também e o Gustavo ah não não vou ixi eu vou pra onde que o Gustavo tava da onde o Gustavo olha o Andy aqui eita porra pegar o vácuo eita aqui eu tenho mais nem para brisa meu carro ah vou entrar aqui falou era bom se um tivesse que fazer escolta para o outro né seria melhor tipo assim e fosse o sexto ficou um boio lá é o negócio da limousine lá eita agora pegar estrada de terra que é sedex rapazi que isso uma rápido do Brasil ah é Onde é que eu tô chegando aqui? Não afirma? Peguei a estrada de terra pra cortar caminho Vou entregar aqui na... Deixa eu ver aqui U-Towes U-Towes Da hora Pegou aqui Vamos pra próxima Falta quantas? Pra mim falta duas A gente também não falta duas, né? Engraçado, né? Parece meio que padrão Um caminho Tô indo com a luz apagada pra não chamar atenção Se ninguém vem pra cima ainda, não vai vir mais não Chega na última, o cara chega de jato É louco Mano, vou ter que dar a volta nessa montanha, sério Agora vou querer não, hein? Não, não ia andar no meio do mato aí, trava, já era Você tá vendo lá em cima da montanha aqui, Thiago? Deixa eu abrir o mapa Eita, 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 quase que eu passei direto pra abrir o mapa Ah, tô vendo Tô vendo o seu pontinho Ah lá, vou sair lá do outro lado Ó, tô piscando com o farol Tá vendo? Olha ali Só um lado parou É É esse mesmo Vou passar do seu lado aqui Tentar a volta na montanha Eu vou subir pra aí Não era meu caminho, mas eu vou por aí Ué É o trilho do trem aqui? Que bosta É E eu vou ter que passar por baixo do trilho Eu vou ter que descer Caminho Eita, 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 eita Tô com medo De parar numa pedra aqui Tem que descer também Você vai entrar pra cá também, onde que eu vim? Aham É Quando eu tivesse, tipo, já vê se eu tivesse uma sessão, um monte de gente de entregar Dá Eita, como eu bati e perdi meu outro farol agora A gente não tava usando mesmo Ô louco Aqui no farol, ó A visão Vamos lá Entregar aqui mais um Mais um presentinho Pro brother Nossa, o discreto tá judiado ali Toda torta Deixa o presentinho aqui Pro broad Não consegue subir nessa bicicleta, não? Acho que não Pegar o carro aqui E ir pra última entrega Caminho de casa, já Cadê o Gustavo? Embaixo Tá vendo um cara lá do comando Daquele, daquele motocruve da rival Nossa, mano As cruvas que eu tô fazendo Eu vou ter que voltar aí Bom, a gente passando aí embaixo, tá? É É Abrazado Você acha que tá minha buzina ou não, né? Tudo Eu acho que tô ouvindo Bora Eu tô vendo uma moto lá Lá na frente Será que é a minha moto? Caramba Minha moto tá tão longe Vou abrir Vou fazer a curva aqui, né? Tente canalzinho Freio Oh, o louco Que curva foi essa? Agora eu vou cortar por aqui Encosta, boy Encosta Ó Eita porra O cara me pressionando aqui, mano Que isso? Sai fora, broada Deu ruim O que foi? Ah, porra Morreu? O caminhão tá Eita Não, o caminhão tá inteiro ainda Mano, eu fui entrar de vez Tá ligado? No posto de gasolina Eu bati na bomba, velho De gasolina Explodiu o posto Explodiu tudo Explodiu o posto Tá, porra O carro ficou inteiro aqui O caminhão Ainda bem que o negócio é real, né? É bem real Fazer a entrega aqui Pula aí Poderíamos usar uma Agora eu vou pedir minha moto aqui Pra chegar rápido Já finalizou? Falta o Gustavo Gustavo deve estar chegando já lá Ou não Sei lá Tô só seguindo aqui Falta só a última É longe pra caramba É a última Tô 4km Do Gustavo Vou ver se eu chego Se eu chegar nele Antes de ele fazer a última entrega Que isso Vem alta velocidade Eita Essa moto aqui é boa demais Pra fazer curva Essa Hakuchou Freio dela funciona muito bem É boa pra tudo Na verdade É ruim que ela não empina Mas Menos pra parkour É Velocidade É, parkour é fã O freio dela é muito bom É difícil você bater com ela Corre pra caralho Nossa Quase que eu bati no cara aqui Caramba vai chegar não Malouco Tô 2km do Gustavo agora Você tá na estrada de terra? Eu também Tô 2 Eu não Nossa Meu Deus Cara Eita Não Se eu não morrer agora Mentira Da porra Tava quase chegando Eita Eita Que Vim voando No meio do mato Ali Cê é louco É Tô 1.3 Mas eu acho que o Gustavo Não tá na mesma marcação Que eu tava Que eu fiz, né Ó Eu acho que se eu colocasse A marcação de você Eu deveria ir seguindo Né O negócio, né É Ah, mano Sério Que me passa aqui? Tá entrido Tem, Gustavo? Entreguei Acabou de te entregar Tem 5 mil, ó Ó 393 Seu louco Ganhei um bastante Porque Eu ganhei bastante Porque eu ganhei 393 Era pra ganhar 378 O que eu ganhei? Tchau Tchau